Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein O DJ DN é um cara sem limite Ô vai tomar, vai tomar, vai tomar na tcheca Vai tomar, vai tomar, na xeraca Vai tomar, vai tomar, vai tomar na tcheca Vai tomar, vai tomar, na xeraca Pica de pica de catre, toma, pica de catre, toma Pica de pica de catre, toma DJ DN é um beat, aceitamos a rave Vou socando na bucetinha, ia Vou socando na bucetinha, ia Vou te, vou te catocando, vou te, vou te catocando Vou te, vou te catocando, te peredrando Vou te, vou te catocando Vou te, vou te catocando Vou te, vou te catocando, te peredrando Pica de, pica de, patrita, mato Pica de, patrita, mato Pica de, patrita, mato Pica de, patrita, mato DJJN no bitch I say, to me derrame Hexрач O DJ DN é um cara sem limite Oh vai tomar, vai tomar, vai tomar na checa Vai tomar, vai tomar, na checa Vai tomar, vai tomar, vai tomar na checa Vai tomar, vai tomar na checa Pica de pica de Catrê, toma Pica de Catrê, toma DJ DN é um bitch Acertou, miseráveis Tô socando na bocetinha, ia Tô socando na bocetinha, ia Vou te, vou te, tô tocando, vou te, vou te, tô tocando Vou te, vou te, tô tocando, te perfeitando Vou te, vou te, tô tocando, vou te, tô tocando, te perfeitando Fica de, fica de, catrita, mata Fica de, fica de, catrita, mata PICATO PADRE, TOMA, PICATO PADRE, TOMA, TOMA DJN no GRIT, ACETOU, MISERRAVE, HEADSHAT TOMA, 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 TOMA